Então, os trabalhos de inverno estão chegando. Os trabalhos de inverno é a oportunidade perfeita de você ficar nove dias em contato com as famílias que a gente está trabalhando em conjunto. O teto sempre foi marcado pelo trabalho em conjunto com as famílias e a gente tem construções usuais de dois dias. Em dois dias você já sente aquele apego, aquela intimidade e você dá a identidade para as famílias com quem a gente trabalha. Imagine em nove dias, nove dias que a gente vai ter a oportunidade de saber como aquela família vive, como é o dia a dia daquela família e como a gente pode continuar trabalhando em conjunto com elas. Os trabalhos de inverno estão aí para a gente poder colocar todos os voluntários em conjunto com essas famílias. Para a gente poder realmente enxergar a realidade com quem a gente trabalha. O trabalho de inverno já começou. A gente já teve um trabalho há três meses atrás. A gente já tem os chefes de escola que estão indo todos os fins de semana visitar essas famílias. São 160 famílias que vão trabalhar com a gente. E 160 famílias que estão nos esperando. Se tem alguma coisa que eu posso recomendar para quem já se inscreveu ou está para se inscrever nos trabalhos de inverno, use filtro solar. Não. Leva a capa de chuva. Também não. Se abra. Esteja totalmente aberto para entrar numa imersão junto com as famílias. A gente tem essa oportunidade de conhecer essa realidade mais de perto. Não são 16 milhões de brasileiros. É a Dona Maria, é a Dona Zuleide. São essas famílias. São essas famílias que vocês vão conhecer. Então estejam abertos. Sim, levem filtro solar. Sim, levem capa de chuva. Mas estejam abertos para conhecer cada uma dessas famílias. E para quem não se inscreveu ainda, se inscrevam. A gente tem ainda duas semanas para chegar. Mas não deixa para a última hora. Se preparem desde o início para a gente poder dar o maior gás nessa briga em conjunto pelos 16 milhões de brasileiros. Entrem no site do Teto, www.teto.org.br Ou entrem no Facebook do Teto. A gente tem um evento dos trabalhos de inverno. Coloquem participar, compartilhem com seus amigos. Façam de tudo. A gente tem que divulgar essa causa. A gente tem que divulgar a nossa 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 causa. O que é isso?